A BMW é referência no segmento dos carros premium. O 118i é um bom exemplo da categoria que une design, performance e conforto. Visite a Javiera Motors e conheça os modelos zero quilômetro e os seminovos. Esta é uma 118 Sport GP 2012-2013, com DVD, HD interno de 12,5 GB e o GPS. É um carro com 5 mil quilômetros, cheio de esportividade, aguardando você. Venha conferir!